olá pessoal tudo bem saindo do trabalho agora daí pegar essa decidona aqui opa a decidona não gosto muito dessa decidona aqui mas faz parte tem carro atrás então vamos lá voltando para casa depois um dia exaustivo de trabalho hoje para mim o dia foi muito corrido tomar a lua bem bonita então e você está tudo bem eu espero que sim eu espero que vocês estejam super bem que nós temos aqui é um sinaleirinho aqui a gente tem que cuidar um pouco né por causa que é pode complicar E aí partiu e vamos nessa e vão que vão E vocês passaram o meio-dia tudo bem meu foi bem corrido aqui é um vlog o motovlog do rick aqui é até 60 mudar de faixa aí eu não vou muito pela direita né por causa que vem os carros né então aproveitar então essa aqui é minha visão já atrás do ônibus opa vamos lá o ônibus já saiu aqui e tem um outro trajeto né que eu posso ir né eu acho que vou pegar o trajeto mais tranquilo mesmo é continuando aqui a antena velocidade tá meio friozinho viu gente tá meio friozinho hoje Então, galera É uma motinha aqui muito boa Eu tenho uma Honda Elite Cinza, né? Cinza metálico com preto Eu gosto muito Ó, aquela moto muito rápida Aqui é até 60 e tem radar Isso aí com certeza levou multa Então, assim, é uma motinha gostosa de dirigir É bem tranquilinha Né? Então, você vai fazer o seu trajeto É bem sossegado Né? Então Aqui eu tô dentro do limite de velocidade Ó, o cara jogou cigarro Nossa, tem até o cheiro de cigarro aqui Então é isso, né, gente? Muito obrigado, galera Espero que tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal Deixem o seu like Compartilhem se possível E ativem o sininho também Pra não perder nenhum vídeo novo Beleza? Esse foi um vídeo curto Pra vocês apenas conhecerem um pouquinho mais Sobre a minha rotina Tá? Então até a próxima Até o próximo vídeo E tchau, tchau!